Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de TBJ e a gente vai fazer mais um exercício, a gente está fazendo uma varredura de vários exercícios para que a gente consolide os conhecimentos que a gente colocou nas nossas primeiras aulas e hoje a gente vai resolver esse exercício aqui, baseado nesse circuito com TBJ aqui, ainda em NPN e aí eu estou colocando uma tensão na base aqui de 0V, aqui eu tenho 10V, terra está aqui eu tenho 3,3kM aqui e 4,7kM aqui, e aí a gente vai calcular as tensões e correntes em cada um dos terminais do transistor beleza? E aí o que vai acontecer? O que a gente precisa? Sabendo que essa tensão na base é 0V o que você precisa observar nesse circuito? Se eu estou colocando 0V aqui na base a gente tem que lembrar o seguinte, que para a junção base-emissor ficar diretamente polarizada eu preciso inserir pelo menos 0,7V, se eu estou colocando apenas 0V, essa junção base-emissor ela não vai ficar diretamente polarizada, ou seja, ela vai ficar reversamente polarizada e eu não vou ter tensão suficiente para ela ficar diretamente polarizada ou seja, se a tensão na base é 0V, significa dizer que eu não vou estar colocando corrente na base se eu não vou estar colocando corrente na base, eu não vou estar permitindo com que eu tenha corrente elétrica nos outros dois terminais, ou seja, a corrente dos outros dois terminais, que é o coletor e o emissor também vão ser nulas. Se a corrente aqui no emissor é nula, a tensão nele também vai ser nula beleza? E aí uma coisa que a gente precisa saber, quanto é a tensão no coletor? para eu chegar aqui a tensão no coletor, eu parto de 10V e passo pela queda nessa resistência como é que vai ficar? 10V menos 4,7K, que é a resistência multiplicada pela corrente circulante que é a corrente de coletor. Se a corrente de coletor é nula, então essa parcelinha aqui é 0 e a tensão no coletor vai ficar 10V. Então essa tensãozinha aqui é justamente essa tensão 10V porque essa corrente é nula. E o meu dispositivo vai estar se comportando na região de porte uma vez que essas correntes são nulas e obedecem a tudo isso aqui beleza? Coloquei esse exercício só para a gente visualizar o que está acontecendo quando a gente coloca essa tensãozinha na base, então eu preciso colocar uma tensão suficiente para que eu tenha a junção base emissor diretamente polarizado e aí eu ter também a circulação de corrente nos outros dois terminais Então, por hoje era isso. Espero que você tenha entendido os conceitos espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos curte, comenta, compartilhe esse conteúdo com quem você gosta se inscreve no canal e ative as notificações para ficar recebendo toda semana um vídeo novo, toda vez que a gente postar beleza? Então a gente se vê na próxima semana. Valeu!